Música A Comissão de Saúde aprovou a realização de uma audiência pública para debater sobre as estratégias de execução do valor de 20 milhões de reais para a área da saúde nos municípios catarinenses. Os recursos são dos consórcios intermunicipais constituídos legalmente. O debate será realizado em conjunto com a Comissão de Finanças no dia 1º de abril, às 9 horas da manhã. O colegiado também aprovou um projeto de lei que garante o início do tratamento da pessoa com câncer em até 30 dias após o diagnóstico. O autor da proposta é o deputado Waldir Cobalchini. Esse projeto trata de tudo o que envolve a pessoa, a família, os direitos fundamentais da pessoa portadora de câncer, muito também com base no próprio estatuto do portador de câncer e na lei nacional que nós temos, onde obriga o início do tratamento 60 dias a partir do diagnóstico. Nós estamos então encurtando esse prazo porque eu considero que Santa Catarina é um estado dentre todos os estados, não só porque tem a maior incidência do câncer, mas é um estado de ponta da federação e que nós podemos ousar um pouco mais, até porque estamos tratando de vidas. A comissão ainda aprovou a realização de um seminário sobre direitos e garantias de acesso irrestrito aos benefícios da Previdência Social e do SUS aos portadores de HIV, na segunda quinzena de abril. Outro evento aprovado é uma audiência pública com o tema Júlio Verde, campanha que alerta sobre a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. A data ainda não foi definida. Legenda Adriana Zanotto